Fala galera do youtube quem fala aqui em Oz e estamos aqui no site de SkyBlock e vamos tentar fazer uma série aqui não sei se eu vou fazer uma série aqui e estou junto com meu parça o Alan fala aí Alan Fala galera do youtube quem fala aqui em Oz e estamos aqui nesse bloc o Alan está em outra ilha na ilha dele a gente vai tentar fazer junto só que para começar vamos só ver como que é aqui não está nascendo nada de muda de árvore cara é a primeira vez que vou jogar isso aqui o Alan falou para mim que eu não sei jogar então eu vou tentar mostrar para ele que eu sei jogar ele não sabe eu sei eu já fiz uma casa eu já fiz uma casa a gente tem que fazer eu preciso de pedra eu já fiz uma casa como tem aqui balde aqui eu tenho uma casa meu Deus do céu como que eu vou fazer isso sem matar minha vaca sem matar minha vaca e agora eu vou fazer aquela coisinha que todo mundo sabe sem matar minha vaca a máquina de pedras como que eu vou fazer isso sem matar minha vaca eu vou fazer agora minha máquina de pedras é pera ai vamos ver aqui aqui com licença eu vou me proteger pelos recalques eu vou fazer agora minha produção de pedra 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 feliz pode ai ai meu Deus do céu isso não vai dar certo hein vai quase ó Tô com cuidado aqui ó primeiro bota lava longe da 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 Lava entendeu entendeu ai me perdiu o bloco ah mentira bugou meu bloco porque cê perdeu já o meu bloco ta bugando véio ai o bloco 그boarding meu ta bugando sacan kidnapping como assim não ta funcionando a собственно ruinha quero que�cc最近 funcione então por favor eu quero que voce venha par Quero que você caia pra cá Lava Caminha Ai meu Deus, tô com medo Minha perna tá tremendo Meu Deus Aqui meu bloco Ai meu Deus, tô com medo Mamãe Ai meu Deus Caraca Ó Alambu Ai meu Deus Pai, 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 pai A água tem que fazer A vaca tá me empurrando Não, a água tá me empurrando Não, vai cair não Pelo amor de Deus Cai aí, vaca Tá tudo bem, a vaca vai cair Oi, pai Na sua casa tem boi? Vaca, né daí Vorda Ai, vaca porra Você também Cadê minha lava? Você perdeu já? Ah, cadê minha lava Você perdeu já a lava? Não, eu pus a lava ali Ela bugou a lava É alguma dessas duas aí Ah, peguei Ufa, peguei de volta Caraca, meu Que merda é essa? Vai tomar banho Tá meio bugado Nossa, mano Olha só, mano Que perigo Sai daí, vaca Miserável Você vai cair Calma, Agatha Meu Deus Não consigo colocar broca Aqui, isso aqui Meu Ai, meu Deus Agatha Ah, caiu certo Agora caiu certo Agora caiu certo Agora caiu certo Não, agora caiu certo Agora eu acho que caiu certo Agora eu acho que caiu certo Ah, vaquinha Meu Deus Meu Deus Essa vaca Tá pedindo pra cair Cara, eu tô com medo Tô com muito medo Você não tá com medo não De perder essa Ah, eu vou tentar uma vez Eu tenho que fazer Um negócio Ah Ah Deus Eu consegui Eu sou foda Eu tenho que pôr aqui Só que Cadê a minha pedra Não Peguei Essa vaquinha Tá me atrapalhando A minha? A minha vaca Tá atrapalhando Vamos tentar de novo Minha Uhul Agora vai Essa vaca quer morrer Ela tá sempre perto da lava Caraca Sai aí vaca Miserável Eu quero fazer a pedra Você está aí Bem na beirada Você quer morrer Criatura Quero Essa vaca quer morrer Ela tá toda Beirando Lugar que não é pra beirar É beirada Vamos beirar Aqui ó Vamos beirar Aqui ó Vamos beirar Já tenho 10 blocos de pedra Depois ensina como fazer Eu sei fazer Eu tô comendo Que a vaca se mate Você não sabe nada Inocente Aí agora sim Agora sim Já tem 13 blocos Já Você vai perder Essa lava Eu tenho certeza Meu Deus Meu Deus Ai tá bugado Ah Ó todo mundo tá falando Leg, lag, lag, lag Eu tô perdendo minha pedra Acho que sim Preciso fazer uma crash table Primeiro Só não Jesus Cadê minha pedra Para de cair lá Não Eu moro aqui Não Quase Calma Essa vaca Ela tá querendo morrer Tem uma pedra Tem pedra Tem pedra Agora eu tenho uma picareta de pedra E agora eu vou fazer sabe o que Tem oço Tem oço Tem oço Ah não tem plantinha Agora Na árvore tem Ah já sei Não falei essa pontinha Eu falei da outra Eu falei da outra Eu perdi aquela terra Aquela hora A terra já é escassa A gente perde Faz farinha né Com o osso E você bota aqui Aí ó Deu, deu Tá vendo Aí ele dá semente Pra você Tá vendo Uma coisa inteligente Você é burro Eu sou da filha Não pedrego Eu sou daí Eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Ah pedrinha Para de te matar Vem aqui Vem pro papai Vem Para de te matar Ai cai dentro da água Ah vai morrer Vai morrer Ai não vai morrer de novo Aí agora sim Ah Meu Deus Quanto só caiu gente Vem pro papai Vem pro papai